Eu sou o Funga Funga Um pouco diferente Quando eu começo a falar alguma coisa Ninguém me ouve como se houve gente Eu queria tanto que todos gostassem de mim Como gostam do sol, como gostam da lua e das flores também Mas parece que as pessoas só gostam das coisas Que elas já viram, que elas conhecem, conhecem muito bem Eu sou o Funga Funga e sou um pouco diferente Mas o que importa é que eu seja assim Eu gosto de gostar de toda gente Eu sou o Funga Funga Eu sou o Funga Funga Eu sou o Funga Funga